Gente, bom dia! Segunda-feira, vamos pra Lida? Isso mesmo, segunda-feira parece ter mais serviço, né gente? Então hoje aqui eu tenho um bocadinho de coisa pra fazer, casa pra limpar, louça pra lavar, banheiro pra lavar Quero mostrar pra vocês aqui uma pequena mudança que eu fiz aqui na varanda com relação a plantas E eu queria que vocês vissem, porque eu achei que ficou até bonitinho, tá bom? Que Deus abençoe, vem comigo então Por aqui gente, olha pra vocês verem Coloquei bem aqui em frente a casa, essa rosa Ficou legal, né? Ela tava lá no cantinho das plantas e minhas galinhas agora tá presas, né? Eu trouxe essa pra cá também, ó E ela na realidade faz poucos dias que... Faz dois meses que eu pudei, não sei se vocês viram uma poda que eu fiz, né? Bem radical, limpei as raízes Vou deixar o link na descrição do vídeo pra você ver como que eu fiz a mudança Eu acho que ela tá até bonita, né? E olha aqui Ela é uma dobrada, né? Olha como que ela tá bonita Já tá ficando cheia de botões Logo logo ela vai tá bem exuberante Olha aqui que eu queria outra mudança que eu achei que ficou bem bacaninha Eu tinha essa madeirinha ali na... Na tua E eu acho que era do tempo do ex-dono do sítio ainda, gente Aí eu passei um vernizinho que eu tinha ali E essa suculenta tava lá no cantinho das plantas É um jogo de ação, né? Tão bonitinha Aí eu falei, vou trazer pra cá E eu achei que ficou bem legal a visão, né? Eu tenho essas outras plantas aqui na área, né? Tem aquele caco na mesa Um antúrio lá na frente Tem mais alguma lá pra frente Mas eu achei que a chegada ficou bem boa Por que que eu quis colocar ela aqui? Porque aqui bate um solzinho, né? Da manhã E elas gostam de sol Não vai bater o mesmo sol que lá Mas eu achei que ficou bem legal E aqui eu tô ainda terminando de lavar, né? Minha louça Tá? Nossa, tá bem bagunçadinha aqui ainda De ontem E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 mas acho que vai dar certo aqui eu coloco uma tampa é uma panela com a pôr improvisada na realidade é uma leiteira depois vou mostrar pra vocês gente aqui meu esposo colocou esse esterco pra curtir e aqui ele sempre molha, mas sempre assim dia sim, dia não e tem que dar uma mexida de vez em quando né Joaquim pra ele curtir esse aqui é o esterco de gado adubo de gado olha aqui gente a minha panela de cozinhar no vapor na realidade é uma leiteira, tá vendo? e aí o meu esposo foi e adaptou pegou uma tampa velha, deu uma emborcadinha ou ela já era emborcada não sei, colocou esse parafuso aqui tem uma porta né do lado de cá tem outra tá meio feinha assim mas tá limpo, tá gente? é o ferruz do parafuso eu uso assim mesmo que eu não tenho outra e uso também como cuscozeira eu coloco o cuscozo aqui arrumadinho né e dá super certo tá bom? e essa é a minha cuscozeira minha leiteira e minha panela a vapor por enquanto né gente já vou finalizando esse vlog por aqui já é bem de tardezinha tá bom? quero agradecer a Deus por mais esse vídeo a você que assistiu o vídeo Deus abençoe os colegas os parceiros os amigos que tem me ajudado aqui tá bom? que Deus possa abençoar e se você tá passando por aqui tá conhecendo esse canal agora te convido a se inscrever deixar um joinha tá bom? Deus abençoe um abração fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau tchau